Oi, tudo bom? Hoje não vou falar do Cubo, não. Hoje vou falar do FliSol. FliSol é um evento que acontece todo ano, num sábado de abril, é o Festival Latino-Americano de Instalação de Software Livre. Esse ano ele vai acontecer no dia 9 de abril, das 9 da manhã até as 17 horas. Nesse evento, Festival Latino-Americano de Instalação de Software Livre, acontecem instalações de softwares livres, de maneira legal e com técnicos lá. Então, se você tiver interesse, você leva o seu computador, o seu notebook, o seu notebook, e o pessoal lá pode instalar para vocês um software livre, OpenOffice, que é um software para planilha eletrônica, editor de texto, desenho e assim por diante, independente de qual seja o sistema operacional que você use, assim como também instalar um sistema operacional completamente livre, como o GnuLinux. Então, o FliSol, esse ano acontece aqui em Santos, na Unimonte, no dia 9 de abril, das 9 às 17. Além do dia inteiro ter esse processo de instalação, a gente também vai ter algumas palestras. Palestras sobre viabilidade de software livre, sustentabilidade em projetos de software livre. A gente vai ter uma palestra sobre o desafio linguístico e tudo que é o desafio das línguas. E a gente vai ter um debate, logo depois do almoço, um debate bem bacana, para que você possa, inclusive, participar sobre o software livre, viabilidade do software livre, por que eles são interessantes ou não, onde é que eles se aplicam na sua vida, na sua empresa, e assim por diante. FliSol, em Santos, na Unimonte, 9 de abril, das 9 às 17. Para você ter mais informações, vai no site flisol.gccst.com.br Indo no site flisol.gccst.com.br, você vai poder fazer a sua inscrição, que é gratuita, mas se você já fizer a inscrição, você vai concorrer a uma porção de brindes no dia do FliSol. Então, espero você ir lá. 9 de abril, das 9 às 17. Até lá.